E outra coisa, a mulher não repete joia não, é que nem vestido. Não tô entendendo muito, quero ver direto. Maria Cândida no Catar. Não é segredo que as mulheres amam joias, não é mesmo? Mas as árabes parecem que amam mais. Isso é ouro? Sim. Oh, que lindo! Obrigada. Olha, as mulheres gastam em ouro aqui. Aqui em Doha, no Catar, o ouro é mais amarelo, a peça é maior e tudo tem que aparecer mais. Porque as mulheres, elas vestem burqa, certo? E elas colocam a jewellery só para o homem, certo? Sim, eu vou te dizer. Agora, quando você está falando de uma coisa, de uma coisa, de uma coisa, de uma coisa, ok? Essa coisa de uma coisa, eles usam para as partias. Agora, quando, em Qatar, se há uma partia ou uma casinha, é separado para a mulher e separado para a mulher. Ah! Então, quando a mulher, eles vão para a sua partia, eles não têm essa abaya no dia, a burqa, eles não têm isso. Então, eles vão para a sua partia, Other men cannot see this. Now the second thing is like if they go in the marketplaces, ok? The best thing what they will do is not wear on the like a necklace because it is hidden, but they will like to wear rings. Rings like this or like this designs, ok? Porque elas usam muito anel. There are hundreds of designs like this which they like to wear. Olha, muitos anéis. So this one piece is more than enough for everything. You just wear one ring or one diamond watch and then it says a lot, you know? Ok. And women come here by themselves or men come here to buy the jewelry? It depends. Most of the time the women they come on their own, ok? Or most of the time they come and choose and the men they come later see, ok? And they pay for it, yeah. Comprar um mimo de brilhante ou ouro por aqui é muito simples. Existem duas formas. Você vai até o shopping center, onde os preços são geralmente 30% mais caros, ou vem até esta rua no centro da cidade. Eu dei uma volta e fiz uma pesquisa pelas joalherias. Olhei, examinei, pesquisei, e encontrei de tudo. Do duvidoso até anéis lindos de brilhante. Decidi conversar com o gerente de uma loja, o Said. Uau, olha quanta coisa ele tem aqui, que gostoso. Ele me falou o preço desse daí. 25 mil reais. São mais ou menos 15, 18 mil reais. Mesmo assim, é mais barato que o Brasil. Esses braceletes, ele já me falou que são mais ou menos, eles chamam de bangles? Bangles. É, esses daqui, mais ou menos 13 mil. É, esse daqui também uns 13 mil, que é o design indiano. Indiano design. É, indian design, ó, 13 mil. O que é fashion em jewellery aqui no Catar? Se, basicamente, fashion é, como, you know, nós temos que ter novos designs cada dois meses, cada um mês. Essa é a fashion. Agora você pode entender que se nós temos que criar design cada um mês ou dois meses, isso significa que este país está muito alto nos designs de fashion. designs. So, we have a team of people who keep on designing new things. Now, this fashion, what we have is between the classic taste and the modern taste. Because the Qatari women, they never repeat the designs. They wear it once and they just forget it. They are happy with it. A gente estava conversando justamente sobre isso antes, que a mulher aqui, ela nunca repete a joia. É que nem a mulher que não repete vestido em casamento. A mulher, ela compra a joia e depois ela se desfaz da joia. Olha o que é um poder aquisitivo altíssimo. Vamos ver, esse anel aqui, que está comigo, ele custa 26 mil 800 no dinheiro deles. Aí ele coloca 13 mil, 13 mil dividido por 2, 2, 6 e meio, 6 e meio, 7 mil, vamos por 14, 7 mil reais. 7 mil reais aqui, esse anel. Você não compra por 7 mil reais esse anel no Brasil. Então, realmente é mais barato, bem mais barato. Olha que anel lindo. Agora, eu vou perguntar uma coisa pra ele. Imagina você andar com isso no Brasil. Can I take it? Yeah, sure. Imagina eu andar com esta caneta no Brasil. Imagina, eles cortam minha mão. Até na caneta eles têm diamante aqui. Brincadeira. Vou fotografar meu livro com essa caneta. Olha só. Ok, I'll put it again. Let me ask you this one. It's so beautiful. How much is this? Now, this is like something in the range of like 250,000 reais. 60 mil. 60 mil reais. This is the key. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Are you giving this to me? Ok? Yes, please. Ele está me dando de brincadeirinha e tal. Vou dar uma volta com esse aqui. Já volto. Maria Cândida no Catar. Tem mais ainda. Acabou a série não. Vem mais coisas aí pela frente. Bürg 오류. There is no stage. leader leader.